Tá geral rendido, tá geral rendido, cada mão pro alto, que esse gente é de banho de dever Ô, 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 bata ele caralho, isso é nome caralho, isso é nome caralho Ô, 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 o que será? É pente do chapalho, não vai tomar cena Você sabe que ele só causa um problema Eles sabem que isso aqui não é dilema Se é pente de partido que se foda, hoje não vai roubar a cena E fazer esse rap Eu te mato por dentro como isso é que fosse um THC E não vai sobrar nem pra você Porque se vocês testar, é melhor cês não conter Se vocês deixaram, vou conter Agora é uma aula, nós tem na R.A.P Você não entendeu, então vou te dizer Já viu botar o nome na folha só pra morrer Ah, botou o nome e veio à toa Ah, botou o nome e veio à outra pessoa Eu não entendi, eles tomando a rima boa Entendeu como é ruim, eu sou como o senhor Ele falou que o bicho é de bandido, realmente vocês é Eu também acho que o bicho é de bandido, pena que o bicho não é Ah, sabe muito o bicho é amigo É, por isso que eu te falo é feliz E é que eu te falo, ele usou o verso e o alto é passado Ele só quer ganhar nós no flow, pode crer Diferente mano, é que eu também sei fazer Eles querem cantar no outro turno e vai se fuder Nossa diferença mano, é que eu canto muito melhor que você Eu também canto bem melhor amigo, não se esqueça que Então eu canto amigo, você se encanta, é o canto da sereia Sim, então, me desculpa amigo, eu vou te explicar Eu falei mano, que é o canto da sereia, não vai que você quer se afogar Eles, eles, eles se afogar Eles, eles Foi meio sem querer, já parei um pouco pra pensar Calma lá rapazinha, daqui eu vou ter que cantar Pode pá, vou matar Só que ele não mostrou Na batalha do lobby, fazendo pocket show Vendo pocket show por essa agacidade Você tá esquecendo, é essa agressividade Se você não tem pra trocar, entende É o MC que veio sem bala no pente Vem sem bala no pente Continue, é gentil da gente É essa agressividade, você não entende nada Tira o outro tudo e não grita na sua cara Vem lá não para, vem lá não para Eu gritei na sua cara E tu é gente queira e você é a tropa dos bola E eles não entendem nada E eles não entendem nada Se falou que ia gritar na minha cara Se não emite de rua É engraçado que a edição é tão túnel Com toda a sua É muita rima pra trocar Então eu te boto no lugar Você não entendeu Na verdade eu falo que convém Você viu gritar na minha cara Aqui se forda, aqui no turma sua também Ei, você tá entendendo? Na verdade ele é MC de top Esse MC não tá pelo hip-hop Ele parece de tic-tac É por isso que a rima é sua É melhor você se preparar Porque hoje é canto de rua Canto de rua é tic-tac Por isso que eu sempre sigo a linha Esse cara aqui é tic-tac Que se for da bola fazer sua dancinha Ei, porque você tá entendendo? Não, na verdade você se rende Ei, assim, tic-tac É isso Já bateu nas palcas Ai, com todo respeito Jurados Estão preparados? Votos em 3 3, 2, 1, 2 votos, terceiro round e na moral, favorito pro terceiro round. O que é 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 Mas eles podem trocar, mas eles podem trocar. Tem um mais de arredo. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Tira os gols para cima. Tira os gols para cima. Vem, família. Vem, família. O que o cara? Calma, calma. Opa, calma. Lindo, vó, vó, vó. Um, dois, três, dois, um... Cê falou que o cara é só o do drop, mano, mas já isso eu tô vendo. E se o MC quem ficou conhecido, você gosta do Pedro. E não quer quem vem gritar ali atrás, irmãozinho, você não me sente bem. Você pode gritar assim de marketing, mas que eu tô com marketing? Eu não entendi esse cara, por isso ele não vai além Já que cê tá apanhando pra copia do Vênus Irmão, mas cê é copia de quem? Eu sou polícia, eu sou polícia, eu sou polícia E esse cara já tá ensinando que o meu bicho não é você Perguntou de que cê é copia, mas resolve que esse cara é um animal Ele pergunta se a copia é de quem É copia de ninguém, mas é origem não Um, dois, três, dois Tudo, nada, ele regalou do top do beat Por isso ele vai te fuder Eu geralmente não vou dançar meu drama Por que menos eu não vou me fazer Você é original, eu entendi como que é MC Ele falou que era original, original no R.P. Vai te fuder, que é você Por isso agora você sabe mais Ele é original, igual eu sou polícia, tudo mais Igual de um fuzinho ruim Esse cara aqui não tá escudo Era que eu sou do cara, mas não vai matar o Black É que eu tô mentindo sua pescosa É, já que é isso que você tá falando Eu sou te adorando seu animal É meu país, não é um pouco respeito Apega na sua mão, meu ar Mas esse cara aqui é um arrumado Sabe que você contou com a fé Sabe qual é a diferença entre meus poderes Os dois são falsos e ambos estão no meu pé Ei, tá me entendendo? Não, não, tá falando o que? Eu tô na rua Fala o que bonito e não é original Que se foda o Pedro e tô rimando com uma copia sua Mas é original Não sou qualquer amigo, isso é um levo E quando você tá rimando Eu já percebi que você é um prego Você quer falar de que é original Irmãozinho, você é bombão Pode me chamar com o Bato Macão Não sou original, eu sou original Você é original Não entendi a rima que é um cara Engraçado ele fala que é original Usa na rima de outro cara Olha aí, alguém entende esse mano Cuide-se agora Você sabe ser cuzão Quer uma barra no Macão Você vai perder pra esse bordão Real, pão pra soltar Essa é a batalha familiar Aí, olha a moral Fala, olhou pra batalha Aí, com todo respeito Jurados estão prontos Votos em 3, 2, 1 3 votos a 0 Para Pedro e